Salve, salve galera! Salve, salve. 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 estava lotado, os postos lotados até sexta-feira, tudo lotado. Aí algumas situações estão abertas, aí o que é? Hospitais, é a farmácia, é o mínimo do mínimo, mas só que tem gente que não trabalha há 100 dias, o mercado de entretenimento, fotógrafos, músicos, estão todos parados, os restaurantes não podem abrir pós-horário, perfeito, até 5h30 da tarde tem que fechar tudo, mas cara, agora é o seguinte, vá lá em cada um de estabelecimento desse, fala com cada empresário, aquele pequenininho, aquele médio, aquele maior, veja o que ele está enfrentando, o que ele está acontecendo com ele, não precisa contratar uma empresa 127 pontos, outra coisa, quem ganha 150 pila, 150 reais por hora para trabalhar, qual empresário que ganha isso por hora? Qual o cara que trabalha, ganha 150 reais por hora para avaliar a tua empresa, como que vai acontecer? É muito dinheiro, né? 127 mil, eu acho muita grana. Aí eu vi aqui que outras cidades pagaram mais caro, mas também é um absurdo, sacanagem, nós não temos que copiar ninguém, nós temos que fazer o que é certo, então, pô, pelo amor de Deus, né? Quem, o COE que está fazendo o trabalho, segurando a onda, não tem uma equipe lá também determinada para poder ajudar, chama novamente os amigos da SIC, chama os amigos dos empresários da cidade, vamos lá, vamos sentar todo mundo, como que nós vamos retomar pós-Covid? Só que existe um porém, nós não sabemos até quando vai o Covid, nós não sabemos até quando vai a epidemia, por isso que nós temos que avaliar com carinho e responsabilidade, até quando vai? Você sabe? Os médicos sabem? O COE sabe? O prefeito sabe? A Câmara nos pós sabe? O juiz, o promotor sabe até quando vai a pandemia? Não sabe, pô. É uma realidade diferente para todo mundo, existe o vírus, temos que agora ter responsabilidade, mas a retomada econômica tem que ter responsabilidade também do dinheiro, porque não é 127 mil reais que vai salvar todo mundo, os caras são os gênios que vão salvar a tua empresa da falência. Então, o pequeno tem que ser ouvido, o médio tem que ser ouvido e também o macro tem que ser ouvido. Mas principalmente quem está se lascando bastante agora são os pequenos, estão se lascando demais, está bem difícil aí essa retomada. Imagina, 9h30 até 5h30 da tarde, tá bom, fechou tudo. E final de semana novamente vai estar fechado o comércio? Temos que avaliar, pessoal. Nós mostramos uma lotérica lotado, lotado, por quê? Todo mundo é só a partir de 9h30, se fosse a partir das 8h, com distanciamento, com mais espaço, com mais horários flexíveis, seria mais tranquilo. Eu também não sou dono da verdade, eu também não sei o que fazer, só que 127 mil não dá para gastar nessa palhaçada, cara. Pô, sem licitação. A proposição de ações para a retomada econômica do município de Cascavel pós-pandemia Covid-19. Pô, pós-pandemia, como eu falei, e empresas que estão aí, né? Essa é a legibilidade, sim. Contratação de empresa para a realização de consultoria para diagnóstico, planejamento e proposição de ações para a retomada econômica do município de Cascavel pós-pandemia Covid-19. Eu acho o seguinte, esse é o momento que o SEBRAE, a SIC, a MIC, todo mundo tem que juntar as forças. As pessoas têm que se doarem. Os coaches da cidade, os grandes nomes da cidade na área econômica, os economistas, ajudem a cidade de Cascavel. Mas não cobre, pô. Vai cobrar agora num momento desse, tem que se doar, caramba. Que cacete, o cara tem que se doar. E o SEBRAE, pô, tudo bem, tá aí, mas aquele empresário que tá há 30 anos na cidade, ele não entende do comércio dele, ele não sabe o que ele tá atravessando agora. Aquele coitadinho que tá batalhando pra caramba, ele sabe da realidade dele. Essa galera que tá fechada há 100 dias, sabe da realidade deles. Pergunta pra ele como funciona, o que ele pode fazer pra melhorar. Mas tudo bem, aí chega alguém e fala assim, cara, eu sei como funciona. Tá bom, vamos ouvir. Mas seria o momento de doação, não de cobrar. Não é o momento de cobrar, é o momento de doar. E SEBRAE tem muita grana, né, cara? Não tô desmerecendo aqui a qualidade, o trabalho dos profissionais e todo mundo. Eu sei que é uma empresa sólida, nível Brasil, conceituada no exterior. Os profissionais merecem, mas já tem a grana deles, cara. Contratação, pô, sacanagem. Então é o seguinte, fica a minha indignação, vou pedir mais informações. Não é assim que faz a parada, não. Nós sabemos que existe o problema e cada homem tem que se cuidar, tem que usar máscara, tem que ter distanciamento, tem que ter o álcool em gel. Mas 127 mil pra você dispensar uma licitação e contratar uma empresa. Ah, mas saiu barato. Saiu barato é quanto? É teu dinheiro, pô. É o dinheiro do povo. Aí é fácil o trabalho de barato. Outra coisa, pô, esse é o momento de todo mundo se unir. É o momento de união. Como eu falo, se chegar, se tiver chegando álcool, máscara, tivesse chegando várias situações de cesta básica que é pra chegar na população que está atravessando o perrengue e as pessoas estão perdendo os seus trabalhos, aí sim, o empresário tá tendo que dispensar seus empregados com dor no coração. Não sabe mais, chegando nos boletes pra pagar, não sabe o que fazer mais. Ah, água, luz e tudo mais. Sanepar já tem um perrengue aqui com a cama municipal que o bicho tá pegando e o couro tá comendo. Também a gente vê que tá todo mundo cobrando. Alguém deixa de cobrar sua conta? Alguém deixa de... Fala, olha, vou dar um jeitinho no teu aluguel. Não deixa. Pode fazer uma avaliação, mas vai querer receber. Então, galera, é o seguinte. Vamos lá. Mão na consciência. Esse momento de união. O dinheiro tem que ser gasto agora com coisas prioritárias. Esse momento pós-Covid que ninguém sabe o que vai acontecer. Se vamos passar logo por isso ou não. Então, na verdade, a única coisa que me indignou, a hora que eu vejo 127 mil pra contratar um planejamento pra avaliar pós-pandemia o que vai acontecer. Aí não dá. Pós-pandemia? E se a sua empresa nem estiver mais aberta, fechada, o que você vai fazer? Aí você explica pros caras aí que vão fazer consultoria e os demais.